Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com lifehackers, ou seja, pessoas que vêm se reinventando para viver com mais qualidade de vida. E o convidado de hoje é o Otton Gama. O Otton é o meu parceiro aí de Mastermind, uma das pessoas mais sábias que eu conheço e humildes, porque tem uma arte de compartilhar toda a sua experiência, o seu saber, de uma maneira que quando ele começa a falar, você só quer ouvir, você só quer aprender. Então, você vai aprender bastante aqui nessa conversa com ele, onde falamos sobre reinvenção, falamos sobre educação, falamos sobre competências do futuro que você vai precisar para se tornar um profissional mais adaptado a esse mundo de extrema mudança, de extrema volatilidade, incertezas, ambiguidades, complexidade, ou seja, esse mundo VUCA. E eu brinco chamando ele de monge urbano, monge contemporâneo, porque ele consegue transitar muito bem entre a filosofia, a antropologia, entre as ciências contemporâneas também. Então, não tenho dúvida nenhuma que você vai aprender bastante com esse bate-papo. E caso você ainda não esteja inscrito no canal, vai lá, ativa as notificações e se inscreva no podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Otton Gama, uma das pessoas que eu mais admiro, um dos que eu brinco que é o monge urbano, é o grande sábio contemporâneo aí, que sempre quando ele começa a falar, eu me encanto e só quero ouvir. Então, Otton, obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Ian. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz também, viu, de poder compartilhar com você esse momento, até porque a recíproca é verdadeira. A admiração é mútua, é sincera. Você é uma pessoa que tem contribuído para muitas pessoas e isso daí deve ser levado em consideração. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Otton. Valeu, tamo junto. Eu sempre gosto de conversar, começar as conversas aqui perguntando, em vez de o que você faz, eu gosto de perguntar quais são as suas paixões hoje na vida. Olha, é uma pergunta importante. A minha maior paixão hoje é poder me aperfeiçoar, no sentido de poder viajar, poder ler, poder ter tempo para pensar. A gente vive para pensar, a gente vive numa sociedade que pensar virou quase um crime, porque tudo é muito rápido, porque tudo tem que ser rápido, porque tudo tem que ser ligeiro. E isso daí é uma coisa que, infelizmente, tem destruído muitas pessoas, porque se você não tem tempo para pensar, para refletir, para tirar um tempo para você mesmo, para saber o que você quer, para onde você está indo, quais são os seus desafios. E simplesmente ter o prazer de sentar num café, para quem pode, pegar um livro, um bom livro, ler, e não apenas ler, mas refletir sobre o que está lendo, pensar sobre o que está acontecendo. Isso é uma paixão minha. E, graças a Deus, hoje eu tenho condições de fazer isso. Mas é uma grande paixão, porque me inspira a ser melhor, na verdade. Eu acho que, simplesmente, as pessoas estão confundindo dois conceitos bem distintos. A velocidade dá pressa. Eu não fui campeão mundial de vôlei, mas eu brincava de basquete. E tinha um treinador meu que falava, cuidado, velocidade não é pressa. Velocidade é velocidade. Você faz as coisas no ritmo correto, no ritmo bom, no ritmo fantástico. Mas a pressa, ela começa a engolir procedimentos, a engolir coisas, a engolir situações que não podem ser engolidas, e começa a dar errado. Então, a gente vive numa era onde está todo mundo querendo as coisas rápido demais. Isso é ruim. Então, uma das minhas paixões é pensar sobre isso. Durante muito tempo eu me puni, porque eu gostava de pensar. Durante muito tempo eu via isso como uma coisa errada. Porque eu olhava para as pessoas, e as pessoas meio que ridicularizavam isso. Você gasta muito tempo pensando, etc. Lógico que a gente não tem que ficar aqui se banqueteando nas nossas ideias. Porque a ação é importante. Mas a ação precisa ser feita com estratégia, com inteligência. É como o banquete de pensamentos de Platão. Não adianta você ficar se banqueteando nos pensamentos e nunca agir. Mas também agir sem pensar, sem ter uma estratégia, sem ter uma função, é muito grave, é muito preocupante. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas cometendo esses dois erros. Tanto para um extremo quanto para o outro. Muito bom, cara. E concordo 100%. Infelizmente, a gente entrou numa sociedade que não aprendeu mais a viver o ócio criativo. De simplesmente, às vezes, parar para deixar as ideias decantarem. Para você conseguir se sentir num momento de solitude. Mas que não quer dizer que você está só. Simplesmente você tem o tempo para você. Esse privilégio que é o nosso bem mais escasso de todos. E mais valioso que é o tempo. Então, sem dúvida, devemos todos pensar mais e não simplesmente sair agindo. Você falou uma coisa muito interessante, a questão da solitude. A grande maioria das coisas que transformaram a humanidade, que fizeram bem a humanidade, ou mesmo transformaram a vida das pessoas, foi descoberta nesses momentos de solitude. Nesses momentos que a gente está em paz com a gente mesmo. Que a gente está tranquilo com a gente mesmo. Eu sei que, por essência, nós somos seres sociais. A gente precisa estar perto um do outro. E estar perto nem sempre é falho. Naquele contozinho de Arthur Schopenhauer, ele pega porcos e espinhos. Ele fala dos porcos e espinhos que, no inverno, eles precisam se juntar. E é um problema. Porque quando eles estão longe, eles morrem em frio. Quando eles estão muito perto, eles furam muito um ao outro. E, de certa forma, nossas relações tendem a ser assim. A gente não quer ficar só. Mas, quando a gente chega perto demais, os espinhos um batem no outro. E isso termina tendo muita atrito, muita confusão, muito problema dentro da nossa existência. E eu advogo, digo isso. Onde eu posso falar? Se a gente não tiver o caminho da solitude para se fortalecer, a gente não vai conseguir chegar mais longe. Porque, simplesmente, a gente não tem tempo para pensar. E os grandes ícones das religiões que a gente admira, como Maomé, Jesus Cristo, o próprio Moisés, eles descobriram seus chamados e suas vocações em momento de solitude. Um momento onde eles estavam sós, pensando, refletindo sobre o que é que eles iam fazer da vida. E, às vezes, quando a gente entra no ritmo do porco, do hamster, desculpa, que entra naquela sequência de correr, 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 correr. Porque, cara, não sai do canto. Quantas pessoas a gente vê assim, hein? Quantas pessoas que, infelizmente, não têm essa percepção e a noção de que precisa de estratégia para ir mais longe. Você começa a repetir e, infelizmente, o tempo é o seu bem mais precioso, é o seu maior ativo, é um ativo que você não pode negociar. Você pode negociar, você pode negociar dívida no banco, você pode negociar problemas estruturais, você pode refundar uma empresa, você pode comprar uma empresa quebrada e reerguer, que tem muita gente que faz isso, mas você não consegue negociar com o tempo. E pode parecer um clichê bobo, mas quem disse que os clichês são sempre bobos? Clichês são verdades que, muitas vezes, a gente esquece do óbvio. E o óbvio é muito importante para a gente entender a vida. Ah, mas o óbvio não existe, é verdade. Mas o tempo é o seu bem mais precioso e você pega o seu tempo e você joga fora esse tempo. Como é que você quer? Ou você foca em coisas que não são interessantes? Qual é o procedimento, qual é o processo que vai te fazer levar a ser uma pessoa mais produtiva? A ser uma pessoa melhor? Basicamente, desculpa falar isso, mas quase tudo que a gente faz é uma perda de tempo. Quase tudo que, hoje em dia, um profissional faz, a gente faz uma perda de tempo porque está fazendo coisas que não são necessárias. muitas vezes coisas inúteis, que a gente está lá fazendo e achando que está indo bem porque simplesmente está cumprindo uma determinada carga horária ou porque está enganando as pessoas. Você falou do ócio. O nome escola vem do grego, escolé, que significa o lugar do ócio. O nome escola. E eles entendiam que, no processo pedagógico, no processo de informação, de formação, era muito importante que aquelas crianças, que aquelas pessoas tivessem o momento do ócio para pensar. E veja que coisa incrível. A escola, hoje em dia, é um lugar onde a criança tem tudo, menos um lugar para pensar. Ela tem tudo. Tem aula de xadrez, aula de matemática, aula de dança, aula de boliche daqui a pouco, mas ela não tem um lugar para pensar. E é exatamente, a origem etimológica da palavra remete a isso. É um lugar para onde ela possa refletir, para onde ela possa pensar. Porque é isso que é importante. Nunca foi tão importante como o profissional do século XX para o profissional do século XXI ter pensamento crítico. O Póreo Econômico Mundial já alerta que a principal competência do profissional do século XXI é o pensamento crítico, a resolução de problemas complexos. E quando é que a gente aprende isso? Quando é que a gente pensar criticamente, a discernir se é uma coisa verdade ou mentira, a entender um contexto complexo que muitas vezes tem pessoas que trabalham contra você, que tem colegas que estão, na verdade, tentando puxar seu tapete, ao mesmo tempo você tem que entregar o resultado, ou fazer uma transição de carreira, se aquilo dali não dá certo para você. Sem pensamento crítico, você não consegue fazer isso. Tem razão. E é engraçado que hoje mesmo está havendo essa estatística, novamente, de que 65% dos empregos desses jovens que estão na universidade, na escola, não existem ainda. Então, como é que você vai aprender a competência técnica de algo que não existe ainda? Então, você precisa aprender essas competências críticas, de pensar, de agir, de se adaptar, de conseguir gerir as complexidades, como você falou, porque as complexidades só vão aumentar. E a complexidade humana, também, a gente vai se aprofundando cada vez mais, então, não tende a ser simplificada, porque a gente está descobrindo novas camadas, principalmente se olhar para a ponte de ciência e espiritualidade, que tem se desenvolvido bastante também. Então, o mundo não deve diminuir o ritmo ou ficar mais simples. A complexidade só vem aumentando. Não quer dizer que a gente não deva simplificar as coisas, mas é um sistema que está muito falido, que a gente precisa, de alguma forma, rapidamente, ter uma reviravolta. Tanto esses temas que eu vejo que, a gente olhando aí 100 anos atrás, tiveram pouquíssima evolução comparada a todas as outras áreas, é a escola e o trabalho. A gente olha a forma como a gente se transporta, a forma como a gente se comunica. Há 100 anos atrás, a gente não consegue mais identificar tantas coisas em comum. Agora, a sala de aula e o organograma na grande empresa continua exatamente o mesmo. Então, eu queria entender de você a sua percepção hoje em relação a como a gente deve se adaptar em termos de carreira, que é um assunto que a galera busca muito aqui, mas não só carreira. Vamos olhar um pouco para equilíbrio de vida também, qualidade de vida, porque eu estou vendo que até áreas onde é o marketing digital, negócios online, que, em tese, deveriam te dar mais flexibilidade para você ter uma maior qualidade de vida, na verdade, está sendo um tiro no pé para muitas pessoas que saem do emprego formal, abrem o negócio online, naquela ilusão de que agora você é o dono do meu próprio tempo, você é o dono da minha agenda, mas ele esquece de que o negócio online é um empreendimento e que provavelmente você vai trabalhar quase o dobro do que você trabalhava e, se você não ficar consciente, você vai se tornar refém de outras prisões. Eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião em relação a isso. Deixa eu ver. Eu primeiro concordo, em gênero, número e grau, quando você fala sobre a necessidade da gente aprender a se adaptar e a ter flexibilidade, porque o mundo está mudando de uma forma tão complexa e tão rápida que, depois da Guerra Fria, o U.S. Arm College definiu um termo para esse novo mundo que se iniciava, que era o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Um mundo que tinha uma construção diferenciada e isso mudou a nossa relação, como você falou, em quase todas as nossas áreas e vem mudando um ritmo absurdo. O que a gente faz hoje? A história daquela pessoa que se formava, que tinha entendido que era um advogado, um médico, um engenheiro e acabou, ele não precisava mais estudar, ele não precisava mais continuar aprendendo, ele acabou. Ele está fora do jogo. Quem a pensar assim não é alarmismo barato, não é nada disso, está fora do jogo, está simplesmente fora, porque o mundo está mudando em uma velocidade tão rápida que nunca foi tão importante se adaptar e ter flexibilidade. Flexibilidade cognitiva, flexibilidade emocional para poder acompanhar as mudanças. De forma tal que o profissional do século XXI, ele precisa ser um T, com habilidades gerais e habilidades técnicas específicas, ele precisa ter conhecimento geral sobre o que está acontecendo no mundo para ter pensamento crítico, e ele precisa ter profundidade em um determinado tipo de competência técnica para conseguir fazer o negócio ir para a frente. Mas isso aí não basta. A vida toda, ele vai deixar de ser um T para ser um M, e ter que ir puxando uma nova perninha, uma nova perninha de competências, de habilidades, de atitudes, para poder se reinventar na sua vida pessoal e profissional. Nunca essa palavra reinvenção foi tão importante para o mundo. Não é porque a gente quer, porque analisando o contexto histórico social, o contexto econômico que a gente vive, falando sobre esse mundo VUCA, e sobre esse profissional do século XXI, ele não tem necessidade apenas de ser bom em uma coisa. Ele precisa ser bom em uma coisa, mas ele vai ter que ser bom em outra coisa daqui a pouco. Porque se ele não for bom em outra coisa daqui a pouco, ele está fora. Eu até brinco, né? Quem acha que o lifelong learning, que é uma aprendizagem durante toda a nossa vida, é uma bobagem, ele tem que ligar lá para a Varg, tentar ver se dá certo, ou pegar uma máquina Kodak e sair por aí tirando foto. Porque lá eles costumavam pensar assim, achar que não ia ter mudança drástica, que não ia ter nenhuma mudança grande dentro do processo. E não se prepararam. Às vezes até acham, sabe? Mas não se preparam, não quer pagar o preço. Infelizmente, tudo na vida é escolha. Por mais que a gente queira demonstrar, tudo na vida é escolha. E a pessoa tem que escolher. Ela tem que escolher qual é o caminho que ela quer seguir. Ela tem que ter clareza para onde ela quer ir. A clareza de quem ela é, do que ela quer, de como ela vai estar daqui a 10 anos, de como ela não quer estar daqui a 10 anos. Principalmente, qual tipo de problema você quer ter? E aí eu vou entrar naquela parte do marketing digital que você falou. Qual tipo de problema você quer ter? Porque se você está na sua empresa, você sabe que um empresário, ele não tem folga, ele não tem décimo terceiro, ele tem que trabalhar muito, ele tem que pagar as pessoas, as pessoas vão cobrar dele. Se der algum problema jurídico, a culpa é dele. Existe toda série de problemas que ele vai ter. Agora, ele vai ter possibilidade, se for bem sucedido, de ganhar mais dinheiro do que a grande maioria das outras profissões. Ele vai ter mais liberdade geográfica depois de um tempo, porque ele vai poder trabalhar em outros lugares, ele vai poder delegar as pessoas. Agora, ao mesmo tempo, se você é CLT, se você é PJ, você está trabalhando dentro de uma empresa, você não vai ter esses problemas que a gente falou agora. Mas você não vai ter outras vantagens. Como a vantagem? Você vai ter que lidar com um chefe ruim, às vezes. Vai ter que escutar coisas que não gostam, de vez em quando. Vai ter que ver gente menos competente, muitas vezes, ocupando cargos melhores. E você estagnado, parado, dentro da sua evolução de carreira. São escolhas que a gente precisa fazer. Agora, qual o problema que você quer ter? Você quer ter um problema de ter que pagar funcionário, de ter que se organizar, ou você quer ter o problema de ficar o tempo todo ali na sua vida, como profissional, estabelecido, recebendo crítica, ficando calado, debaixo da cabeça, tendo que aguentar um monte de sapo? Não sei. Essa é uma resposta que eu não posso dar para ninguém. O nosso processo aqui é muito mais um processo de maniêutica, de fazer o conhecimento que está dentro da pessoa ser posto para fora, no método socrático, através de perguntas, que eu acreditava que o conhecimento está dentro da gente, e o professor, ou interlocutor, ou filósofo, que é qual que seja, ele tem apenas a função de extrair esse conhecimento. E, a partir disso, se faz com perguntas, com observações, para que a pessoa vá começando a ter consciência sobre aquilo. Então, é uma decisão que depende só da pessoa. Mas eu tenho convicção que o mundo, a profissão do século XXI é um empreendedor. Não é por conta do que eu estou falando. É porque todas essas habilidades e competências que a gente falou aí, de se adaptar, de ter flexibilidade, de saber resolver problemas complexos, são habilidades fundamentais para o empreendedor. E o mundo onde o emprego está mudando, onde as competências que os estudantes vão precisar para daqui a 20 anos, ninguém sabe qual é, ser empreendedor é a profissão do futuro e a profissão do presente. Porque, caso contrário, você está caminhando por um caminho e o mundo está caminhando para o outro. E a verdade é que, uma hora, essa conta chega. Uma hora, você vai se deparar e talvez vai ser substituído. E substituído não por outra pessoa. substituído por um software, substituído por um robô, substituído por inteligência artificial, que não reclama, que não tem fome, que não chora, que não briga com o marido, com a mulher. Ela simplesmente faz o papel dela e é mais barata. Então, o desemprego estrutural já é uma realidade. E esse desemprego estrutural, você não pode fingir que não está acontecendo. Porque você vai agir como uma criança que tapa os olhinhos, assim, de sumir. Aí, quando ela atirou, achou! E, na verdade, ela vai compor, está lá. Ela só está negando a realidade. E negar a realidade não vai trazer nenhum benefício para você. Então, você que... Eu sempre falo, assim, você que está empreendendo, você que quer mudar de carreira, a gente está numa época maravilhosa para permitir isso. Até o século XIX, não existia possibilidade de mudar de carreira. Até o século XX, era muito complexo. Então, você ia ser uma coisa até o fim da vida. Não existia nem mobilidade social. Se você era pobre, você ia morrer pobre. Se você era nobre, você ia morrer nobre, independente do que você fizesse. Não existia esses conceitos de transição social. Se você nasceu numa família de operário, no século XVIII, no século XIX, você ia ser operário, não importa o que fizesse. O mérito pessoal não existia. E, da mesma forma, o nobre também. Então, se você quer mudar o mundo, e se você quer mudar a vida, se você quer mudar a sua história, você vive e nasceu no momento certo, no contexto histórico certo, porque esse é o momento histórico que mais permite que a gente possa mudar, que mais permite que a gente tenha ousadia e coragem de se transformar, que mais permite que a gente possa ser diferente do que a gente foi antes. e isso é reinvenção. Isso é reinvenção. Agora, reinvenção com inteligência. Não reinvenção com um sentimento bobo que vai dizer ah, vai que vai dar certo. Vai, grita, yes, 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 vai dar certo. E não dá. E não dá. E tudo bem não dar uma vez. Tudo bem até não dar duas vezes. Mas você tem que saber e montar o seu tabuleiro. Saber o que é que você está fazendo. Saber onde é que você pode contar, como é que estão as suas reservas financeiras. Tem um projeto de verdade. E menos ego e mais risco, como diz daquele perfil do Instagram. Menos ego. Olha, ego como assim, porque às vezes a gente acha que a nossa ideia é a melhor ideia do mundo e não é. Porque a gente acha que a gente tem as melhores soluções do mundo e não tem. E se você se apegar no seu ego, numa defesa infantil de suas verdades absolutas, você vai terminar dando um burro na água. Vai terminar dando errado. Porque se você tem que estar disposto a abrir e olhar para o contexto do que está acontecendo, você tem que olhar, caramba, será que o ego não se manifesta num sentido ruim? Porque o ego tem uma função boa também. E de outras formas também. Não é só falar baixo. Não é só olhar e ter coragem de se analisar. Será que eu não estou apegado nesse processo de reinvenção desse jeito? Por outro motivo? A não ser o meu ego? Porque eu sei que eu quero mudar. Eu sei que eu não aguento mais viver do jeito que eu estou. eu sei que eu quero uma vida diferente. Isso é suficiente. Agora, você só vai conseguir fazer uma transição para um lugar onde você vai ser, entre aspas, mais feliz com profundo autoconhecimento. E se for para ser empreendedor, cuidado, cara. Não pode ser de todo jeito, não. Você tem que encontrar dores reais das pessoas. Dores genuínas para resolver essas dores. E encontrar não só as dores, mas a melhor forma de resolver essas dores. Pode ser pela internet? Pode. Eu estou abrindo uma empresa agora, digital. Pode ser da forma que for, mas sem ter a clareza quem você é e para onde você quer ir. entendendo que nesse caminho você vai ter que desenvolver novas habilidades e competências e pagar um preço para desenvolvê-las. Sinceramente, aí é auto-engano. E com auto-engano não se transige, não se tem sucesso, não se vai para canto nenhum, na verdade. então eu sempre faço esse questionamento às pessoas que de fato elas querem, quem vocês são, para onde estão indo, com quem estão indo, com quem está indo, fazer o quê. E se você souber disso, saiba que daqui a cinco anos pode mudar, um ano pode mudar tudo de novo. Então, não existe aquela história do mito do esforço passado, né? É porque eu me esforcei muito, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. O esforço é uma constante pela vida toda. São esforços diferentes, mas o esforço é constante pela vida toda. Aquela velha historinha do cara que varre um quintal cheio de folha seca durante 20 anos. Se ele parar de varrer um dia, as folhas tomam conta de tudo. Se ele parar de varrer uma semana, ninguém consegue nem entrar lá naquele quintal. Então, eu fico achando engraçado como as pessoas, se elas têm orgulho do que elas já foram, do que elas já fizeram, e isso serve muito pouco para o mundo atual. Porque é tão inteligente quanto você dizer, eu escovei os dentes 30 anos, a partir de hoje não preciso mais me escovar para escovar os dentes. A lista não vai aguentar você uma semana. Já tomei banho tempo demais. 30 anos, eu tenho 30 anos tomando banho. Meu Deus, eu não aguento mais tomar banho. 15 dias, ninguém chega perto de você. Assim é o esforço. Então, se você não mudar a sua percepção sobre o que é o esforço, se você não mudar a sua percepção sobre o processo, vai ser sempre sofrido. E isso não pode ser sofrido. Você pode entender que o esforço é um processo incrível e bom que vai te levar para adiante. E nessa transição de carreira, nessa mudança de área, isso é fundamental. sem isso, é muito difícil você ter sucesso. E eu sei que a gente aqui não está querendo disseminar regras. A gente quer levar coisas que façam a pessoa refletir, achar o seu próprio caminho e entender como é que as coisas funcionam de verdade. Porque, infelizmente, eu vejo muitos mitos sendo propagados por uma indústria que eu chamo da indústria da ilusão, que vende negação e euforia, que vende coisas que não funcionam e que, infelizmente, têm sido responsáveis por muita gente boa perder o seu potencial. O desperdício de potencialidade humana está em um nível altíssimo. Imagina o que essas pessoas podiam fazer. Imagine quantas coisas boas elas podiam criar. Mas não. Existe a escola de um lado que não funciona e não prepara para a vida. Do outro lado, a indústria da ilusão e as pessoas saem despreparadas das escolas e das universidades, caem nesses mitos e aí o tempo vai passando, amigo. E vou ser sincero, são decisões que você não pode adiar muito. Porque o tempo vai passar. Daqui a pouco você está com 30, daqui a pouco você está com 40, daqui a pouco está com 50, daqui a pouco está com 60 e você vai olhar para trás e dizer, meu Deus, o que é que eu fiz na minha vida? Por que eu tive tanto medo? Por que eu fui tão inseguro nas minhas tomadas de decisões? Por que eu não aprendi a tomar decisão inteligente? Esse preço chega, amigo. E a gente não pode permitir isso. Então, por isso que eu acho muito importante essa missão que a gente está aqui, que você tem, ser um empresário extremamente bem sucedido, uma empresa que trabalha globalmente, mas que está aqui contribuindo, levando informação de qualidade para as pessoas. essa é a missão. É sobre sonho mesmo, sabe? Sobre ter capacidade de tocar as pessoas e conquistar corações e mentes para que elas possam ser elas mesmas, sabe? Se libertar. Eu quero, eu digo sempre, eu não quero ninguém que seja fã, etc. Eu quero gente que venha a debater, amigo de debate, colega de debate, gente que esteja pronto para isso. Porque é nisso que eu acredito. Porque, infelizmente, eu vejo muita gente nessa indústria que se exacerba tanto, sabe? Que é muito mais sobre parecer ser o cara, parecer ser foda, que as pessoas acham que eles são incríveis do que gerar transformação de verdade. E aí, é muito mais fácil propagar mitos em vez de levar o que de fato funciona para as pessoas. E o que de fato funciona nem sempre é o mais agradável, nem sempre é o melhor. Mas faz parte da jornada convencer as pessoas. E não apenas falar o que elas querem ouvir. E não apenas falar o que elas querem para elas. Porque falar o que elas querem é o que eu falo. A gente está vendo uma verdadeira crise de líderes. Porque as pessoas, hoje em dia, elas se baseiam por pesquisa. Do político, o presidente da república, ele só abre a boca quando chega uma dúzia de pesquisas que dizem fulano pensa assim, fulano pensa daquele jeito, fulano fala desse jeito. Então, você vai falar assim. Às vezes, até a gente mesmo e olha e vê, ah, porque fulano que é desse jeito, fulano que é assim. Cara, eu acho que a gente tem que voltar à época em que se debatia, sabe? Em que se levava conhecimento e gerava transformação para as pessoas. Cara, eu falo, desculpa, foi lindo, foi lindo e para mim é uma honra, um prazer sempre estar aqui ouvindo tantos ângulos de um tema que eu sou apaixonado que é reinvenção. eu acho que você trouxe alguns elementos que eu gostaria de reforçar aqui para a galera que eu acho que são fundamentais e todo mundo deve sair com esses insights bem claros. Acho que você falou que, acima de tudo, para quem quer se reinventar, você precisa passar por um momento profundo de autoconhecimento, né? Porque é através do autoconhecimento que você vai ter mais clareza dos seus valores, do que é importante para você e da onde você tem que depositar sua energia. Só que não adianta você depositar sua energia, seu tempo, em qualquer coisa, simplesmente agindo. Você precisa de estratégia. Então a estratégia é fundamental para direcionar a sua energia, o seu esforço. E o esforço não é pontual, é contínuo. Então demanda comprometimento, disciplina, demanda uma capacidade de continuamente, de forma resiliente, você estar construindo. Sempre construção, nunca satisfeito com o resultado e aproveitando o caminho e não depositando só a felicidade quando você conquistar algo. E você falou de coragem, que eu acho que é uma das coisas que hoje em dia está faltando muito no indivíduo. Você fala muito de protagonismo, então eu acho que você assumir a sua função, o seu protagonismo, demanda coragem que é agir do coração, que a palavra traz e é começar a tomar mais risco, começar a entender que para você conquistar mais felicidade na sua vida, você tem que sair daquela zonazinha de conforto, onde você já sabe o que fazer, você já sabe o que esperar, você não tem tantas novidades. Então o ato de ter mais coragem para se reinventar e para enfrentar o novo é cada vez mais fundamental nessa dinâmica. E aí dentro desses pilares todos, hoje falando muito de reinvenção de carreira, falando muito de futuro, tem uma palavrinha mágica aí nessa indústria da ilusão também que é o famoso propósito, que eu acho que a gente acabou banalizando muito mais o propósito, a missão, a direção, o norte, o nome que a gente der é um ponto fundamental nessa definição estratégica, para não ficar uma coisa, apenas uma estratégia operacional ou uma estratégia de curto prazo, mas se for para a gente dedicar o nosso tempo a uma nova carreira, um novo projeto, um novo ciclo, que o norte desse ciclo esteja bem claro. Então eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião em relação a esse famoso tema propósito de vida e aí a gente parte para a parte final desse bate-papo maravilhoso. Veja, propósito é algo importante, mas ele precisa ser entendido da forma certa, que eu acho que é um problema muito mais de interpretação do que da palavra em si. Eu acho que é quando você pega a palavra e dá um conceito que não é genuíno e quer vender uma coisa para as pessoas sem ensinar as pessoas o que de fato elas precisam fazer para pagar o propósito. Eu falo de protagonismo porque eu sempre digo que o protagonismo é bem diferente do bobo da corte. O bobo da corte é aquele sujeito histórico que ele está lá com a função de aparecer, ele faz qualquer coisa para aparecer e para alegrar a corte. Muitas vezes confundem o protagonista com o bobo da corte, não tem nada a ver. O protagonista é do grego próton, que é o primeiro agon que luta e isto é o profissional. É um profissional que luta primeiro. A primeira tragédia grega ele sobe ao palco para lutar pela cidade, por aquilo que ele acredita contra o antagonista. Da mesma forma, eu acho que no propósito é importante entender que existe um preço por trás dele e que o seu propósito ele não precisa ser o mais lindo do mundo e ele, se for o mais lindo do mundo, ele tem que vir muito mais do que uma declaração, ele tem que ser um compromisso, uma atitude, uma prática, não uma imagem. Então, a gente vive uma era onde a imagem e a identidade. Uma coisa é a imagem, outra coisa é a identidade. As pessoas estão confundindo, as pessoas estão achando que colocar uma frase bonita no Instagram, uma declaração de propósito de uma empresa numa parede, faz aquilo dali ser real, faz aquilo dali acontecer e não acontece. Então, ensinaram o propósito, mas esqueceram de como chegar lá no propósito. E aí aumenta a frustração, aumenta a falta de compromisso, aumenta o desperdício mesmo de potencial humano. Porque não é assim que funciona. Então, o propósito é importante. Se você encontrar o seu, cuide dele com carinho e pague o preço que tiver que pagar, porque nada vale mais do que isso. Agora, também, cara, esse negócio ganhar dinheiro legitimamente, honestamente, é um bom propósito. Não é um propósito ruim, não, sabe? Trabalhar para sustentar a sua família, ver seus filhos crescerem, dar uma escola bonita para eles, educar bem, é um bom propósito. Propósito, ele não precisa ser apenas para salvar a humanidade. Se bom, se for, tudo bem, que bom, mas se não for, não é aquele negócio que, no final das contas, sabe o que acontece? Vai ter problema em todo lugar. Todo lugar. você tem que estar preparado para resolver esses problemas. Então, eu acredito muito no propósito, mas não nesse conceito que foi dado por aí pela indústria da ilusão. Não acredito, porque, sinceramente, aquela história lá, o cara fala, eu sou coach, eu mudo o mundo, eu faço a diferença. Será mesmo que faz? Você faz a diferença por quê? Às vezes, eu quero lançar um curso digital porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer isso. E será que é só por isso mesmo? Porque se for só para ajudar, você pode ajudar de outra forma. Então, está lá. Na verdade, um médico que está trabalhando 20, 30 horas, às vezes, seguidas para ajudar a vida, não é só o glamour, não. Ele está salvando vida de verdade, mas é cacete, como a gente fala, na Paraíba. É difícil. É complicado porque aí você chora, você tem raiva, você fica angustiado, você vê que o mundo não é tão bonito quanto acha e tudo bem, sabe? Agora, um conselho que eu dou, se você conseguir pegar aquela frasezinha bonita e incorporar na sua identidade e viver de verdade aquilo dali, vai atrás, meu. Agora, não faz o que todo mundo está fazendo, o que quase todo mundo está fazendo. Tem uma frasezinha bonita, eu mudo o mundo, eu faço a diferença e na verdade não faz nada. Porque aí, amigo, você está se enganando e enganando os outros. E não é legal se enganar, porque um dia o preço chega e chega. Perfeito, perfeito. E, Otto, não deu nem para te perguntar no início, mas eu sempre pergunto aqui para a galera se você estivesse cruzando na rua com a mãe de um amigo seu lá da época da escola e ela perguntasse o que você está fazendo da vida hoje, Otto. O que você responde para ela? Eu respondo? Se eu estou escrevendo o livro, eu estou tentando transformar com humildade, mas tentando dar minha contribuição para educar as pessoas de verdade para a vida, para o século XXI, desenvolver competências fundamentais para o século XXI, competências cognitivas, intrapessoais, interpessoais. E estou aqui fazendo ensaios, sou um ensaísta, que é uma pessoa que escreve e fala ensaios, que são opiniões sobre o mundo, sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que é uma coisa bem diferente. Na verdade, é bem diferente do que talvez eu estivesse fazendo lá com 15 anos, com 14, ou sonhando em fazer isso. Mas estou muito feliz, na verdade, porque eu acho que eu passei por um processo de reinvenção muito grande nos últimos dois anos e sinto que aquela história de dar um passo para trás para dar dois para frente nunca fez tanto sentido para mim. Então, quem puder e tiver essa condição de pensar, de pensar estrategicamente, faça isso, porque traz resultados práticos na nossa vida. Se reinventar, não é mais uma questão de opção, é uma exigência do novo mundo. É uma exigência. E eu acho que não entender isso faz você caminhar para o lado errado. Pode chegar a um preço grande e maior do que você imagina. Muito bom. Ei, uau, quanta coisa boa, cara. Como que a galera pode saber mais, acompanhar mais aí do Otton? Onde que a galera te encontra? Cara, inclusive eu quero convidar todo mundo aqui para me seguir lá no Instagram, que é Otton Gama, O-T-H-O-N-G-A-M-A. Eu sempre falo que meu nome é difícil. E lá no Instagram, no Facebook, estamos começando também o canal no YouTube. E muita coisa bacana para vir. E muito feliz por participar. Espero ter contribuído aí com a sua audiência, com você e que as pessoas continuem se reinventando e sendo felizes e buscando melhorar e não se enganando. Buscando de verdade. Porque tem uma diferença muito grande entre falar o que faz e fazer de verdade. Perfeito. Meu rei, obrigado pela sua sabedoria, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Com certeza, trouxe o valor. Muito obrigado. E aí, curtiu esse bate-papo com o Otton? Que ser incrível, né? Dá vontade de pegá-lo, botar do lado e simplesmente ficar ouvindo ele falar o dia inteiro. Então, espero que você tenha aprendido como eu aprendi. Espero que você tenha tido vários insights em relação à sua própria reinvenção. Caso você queira se tornar uma pessoa ainda mais adaptada para todas essas mudanças que estão acontecendo e só vão ser aceleradas no futuro. E se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aqui no podcast, no canal, porque eu venho entrevistando vários outros Lifehacker Talks que contam sobre as suas próprias histórias de reinvenção em busca de uma vida com mais qualidade. Então, espero que tenha curtido e até a próxima.